tudo bom os queridos Vagni falando com vocês então o nosso videozinho hoje na verdade é um problema aí do nosso e a inferior fica nosso painel do NVIDIA a opa aqui ó NVIDIA control panel né esse painel a gente consegue fazer algumas configurações como setar frequência fazer vários ajustes desde coloração entre outras coisas o que aconteceu tá olhem só deixa eu abrir aqui meu gerenciador de tarefas tá então o que está acontecendo na nossa build do Windows inclusive já reportei para Microsoft lá acho que fechar aqui tá então olha só no vídeo de 25290 então quando teve atualização para essa build lembrando que é para o canal Insider né que saiu ela inclusive ontem saiu um cumulative package né então teve uma atualização mas não foi resolvido ainda tá olhem só vou deixar aqui ó NVIDIA tá nosso gerenciador de tarefas opa NVIDIA nosso gerenciador de tarefas beleza tá ao tentar abrir o nosso painel tá meu Deus tá difícil escrever NVIDIA né tá tá ao abrir nosso painel vocês vão ver que ele vai carregar aqui tá e vai fechar automaticamente ó lá ó tá então ó ele fica em 0 não é atribuído o processo a ele tá então olhem só 0% 0% ele não abre nosso painel e daqui a pouco para o nosso painel tá ainda não achei a solução já fiz uma limpeza completa nos drivers da NVIDIA ó fechou agora tá aí fechou o processo tá é como se o gerenciador do display né que é das propriedades gráficas que nós temos aqui ó tá display settings é como se ele tivesse sobre escrevendo e fechando da NVIDIA tá então assim ó não achei uma uma solução ainda tá se alguém tiver alguma solução coloca aí mas só avisando para vocês esperamos nossas próximas builds ser resolvido tá é chato porque algumas pessoas que estão instalando querem configurar e aí gera aquele erro chato de não poder configurar tá aí eu tenho todo configurado meu painel para o para tonalidade que eu quero no monitor para o brilho para isso para aquilo além de ter configurado no próprio monitor então faço duas configurações no monitor mais na placa da NVIDIA então ele fica abrindo e fechando o painel e não carrega a gente carrega as configurações né mas ele não carrega para nós podemos fazer as alterações como eu disse já desinstalei reinstalei e nada continua sempre dando ok então eu trago para vocês aí quando se eu for solucionado ou só coloca um comentário no post desse vídeo o vídeo vídeo o vídeo г o e no Legenda Adriana Zanotto